Chegamos no Pico Sandia, estou com o rosto gelado, aqui é muito, quanto é mais elevado que o corcovado mesmo? É mais, quanto de quantos metros? Em termos de 800 metros de altura, 800 metros de altura é bem mais alta do que o corcovado, 5 vezes mais. E aqui já tem neve, né, dá para a gente ver, tinha muito turista lá dentro, tinha hora que balançava um pouquinho, o pessoal ficava com medo, e eu estou me sentindo toda com o rosto gelado. Olha lá, Priscila, a gente foi lá, vamos descer para tirar foto. Não pode escorregar, tem que ter cuidado, mas pode já fotografar alguma coisa daqui, porque depois vai ficar mais escuro e tal. Aqui tem que se proteger muito, né, a gente vai descer daqui à noite, porque vamos ver o pôr do sol, que é maravilhoso, então a gente veio para a volta tarde. Aqui tem que ver o pôr do sol. Olá, eu tava aqui, calma. Olá, 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 olá. Olá, você tá muito longe, ninguém vê nada, só vê né. Você tá muito longe, Tio. Tio fazendo pose. Ah, tira foto longe, todas as fotos estão aqui no vídeo. Daqui a pouco eu libo de novo e vamos curtir.